E aí amigos, aqui que falou o Gudenotes trazendo mais um vídeo pra vocês e galera... Ih, o que que é aquilo ali? Mano, não sei velho, mas olha ali. Tô aqui hoje no TNT Rush... Ih, sumiu! Faleceu. Faleceu. Eu tô aqui hoje no TNT Rush pra conhecer aqui, só que eu tô com o Jabuti e o Stux. E aí galera? Roma! E aí Jabuti, vai ficar sozinho. Eu vou ficar sozinho agora. Fala, deixa eu falar, fica aí, fica aí Godinho. Tô aqui. Não, não tô. Mano, por que que tem esse fogo aí na árvore, né mano? É coiê aí? É coiê aí? É Paulo. Ih, começou. Começou. Ai, ai, ai. Vou escolher um ponto estratégico aqui, mano. Beleza. Já tô, já tô, filho. Pisei alguém ali, mano. Pisei alguém, mano. Caraca, tô vivo, tô vivo. É só correr, tipo, e sobrevive aquele que sobreviveu por último. É, mano. Ai! Eita, priola. Eita, não! Quem foi que passou ali? Eu não sei. Ih, ô, Stux! Ai, ai. Vai cair, vai cair, mano. Vai cair, mano. Vai cair, velho. Ai, 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 mano. Só tem nós três. Ai, ai. Jabuti, cuidado, Jabuti. Caiu. Faleceu. Igual o Paulo, mano. Mano, eu só tenho eu, cara, mano. Não, perdi a perna. Faleci. Faleci. Ah, o Stux. Ah, Stux, você tá de rasque. Tenho certeza. Anônimo. Não tá ligado, né? É o poder dos Illuminati. A musiquinha, mano? Mão feliz a musiquinha, né? Vamos voltar lá, vamos voltar lá. Vamos voltar lá. Olha, você viu o barulhinho que faz de Pokémon? Sim. Não. Cara, aqui, mano. Esse daqui, ó. Aqui, ó. O Illuminati. Ó, que louco, velho. Aqui é a conhinha e ali é a acidência. Vamos ver. Será que o olho que todo vê tá aqui ainda? Olha lá. O olho que todo... Oh, louco! Você viu? Seguiram, velho. Sozinho, hein, mano? Mano. Que isso, velho? Vai, Jabuti. Eu boto o pé. Vai, vai, vai. Vai, Jabuti. Pula em cima de mim. Vai, vai. Calma, calma. Tá complicado aí. Pula. Calma, calma. Pera, pera. Pera. Aí, vai. Boa. Mano. Calma. O que você bateu aí, velho? Calma. Eu tô ouvindo barulho de tapinha, mano. Também, mano. Jabuti, pula aqui. Vamos pular na quina. Você vai parar lá na cachoeira. Vai. Vai, vai, vai. Não. Vem aqui. Ai, pula aí. Pula em cima aqui do cara. Aí, vai começar. Calma. Tchum. Aqui é o ponto estratégico. Beleza, vai. Eita, Lanzão. É só TNT aqui, mano. Mano. Eita, Lanzão. Você tem as paradas verdes que você não pode encostar também. Sério? Eu já tô encostando, filho. Eu pisei, mano. Eu quero engraçado. Eu perdi o braço. Vai, despectando. O Godenote sem braço, velho. Perdi o braço, mano. Vou continuar aqui. Eu vou vencer. Quem é Godenote perto de mim, mano? Aí, caiu. Quem me fala? Não, eu caí porque eu perdi. Tô pegando as moedinhas aqui, meu Godenote. Mano, eu também tô pegando as moedinhas, velho. Eu acho que é o que eu vou ganhar aqui agora, mano. Vai dar um... Ah, não, mano. Vai, Stux. Ganha, vai. Deixa eu ver, Stux. Não tem? Ah! Que coisa que aconteceu? Deu uma piruleta, mano. Ganhou ainda. Peguei. Chupa. Então, o nosso objetivo é subir na cachoeira. Vai, mano. Sim, mano. O objetivo é chegar... Mas, peraí. A gente ganha dinheiro? O que a gente faz com o dinheiro? A gente tem que descobrir, mano. Ah, mano. Vamos ver. Será que tem algum cara... Ah, tem uma loja aqui, eu acho, mano. Aqui, ó. A casa aqui. Torso Light. Não dá pra entrar na casa. Ah, agora eu tô equipado, ó. Tô equipado com luz, ó. Olha que legal, gente. Peraí, eu tô te preocupando. Onde? Ah, tem uma loja aqui. Ah, que burrice. Torso Light. Vai, ó. Tô iluminando o Illuminati. Vai. Tô vivo. Tô vivo. Ai. Ah, nossa. Eu morri também, mano. O cara ali parou na minha cara. Vai, ó. Assiste eu. Assiste eu. Vai, galera. Deixa eu ver. Cadê o Jabuti? Aí. Vai, Jabuti. Você vai conseguir, Jabuti. Vai. Você vai conseguir, Jabuti. Vai ganhar pelo menos uma. Tô confiante. Vai. Tô confiante. Tô confiante. Vai, Jabuti. Tô confiante. Ganhou. Ganhou? Boa, Jabuti. Boa, boa, Jabuti. Boa, boa, Jabuti. Boa, boa. Mano, só falta eu, né? O Stux ganhou duas, Jabuti uma. Ah, é verdade, mano. Vamos lá no Illuminati pra dar força. Não, mas posso falar uma coisa? Antes de vocês entrarem, eu já tinha ganhado várias vezes, ó. É correto? Caraca. Não, tu gravou? Não. Então, é mentira. Caraca. Ó, louco. E esse inseto aqui, ó. Que que é isso aqui? Ah, não, um homem. Vamos sentar com ele aqui, mano. Ué, que eu quero subir aqui. Os caras tentando subir ali, mano. Caraca. Falou, ó. Vai pegar aqui direto, ó. Sobe aqui, aqui, ó. Aqui, ó. Vai, vai, vai. Dá pra ir nadando, dá pra ir nadando aqui, ó. Não dá, não dá. Vamos, vamos. A gente vai conseguir, mano. Vai, 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 vai. Vai conseguir, vai conseguir. Não dá, mano. Não dá. Tem uma parede ali. Tem que dar, tem que dar. Aqui, 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 ó. Aqui, ó. Tem uma parede. Só por Deus, só por Deus, vai. Só por Deus, só por Deus, só por Deus, vai. Vai, 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 vai. Olha só. Eita, nois. Mano, esse vai ser da hora, velho. Vai, mano. Corrida, velho. Corrida, mano. Ah, morri já. Oi, mano. Vai, Goldenote, vai. Tá na sua mão. Tá na sua mão. Ai, meu Deus. Vai. Vai. Consegui? Já? Ah, meus amigas. Boa, Goldenote. Boa, Goldenote. Eu falei que ia ganhar. Só vai, mano. Só vai, mano. Vai, 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 vai. Conseguiu? Ai, não. Ih, tá lançando. Ih, esse daqui escorrega, mano. Esse daqui é chato, mano. Ah, vai. Olha lá. Ih, vira TNT. Impossível, velho. Ih, o Pagão vira TNT, mano. Nossa. Mano, o Pagão vira TNT, velho. Ah, TNT não escorrega. Entendi já. Ih, caramba. Não, mano. Mas é bom passar pelo escorrega, mano. Porque daí você escorrega. Porque a cada tipo de escorregada, você dá um tipo de escorregada. É isso aí, gente. A cada tipo de risada, é um tipo de risada. Eu tô no primeiro andar. Oi, Goldenote. Falou, Joguti. Tô vivo, tô vivo. A moedinha falou. Tô vivo, tô vivo. Vou pular aqui da TNT, tá ligado? Vai, tô no segundo andar. Mano, eu tô no primeiro ainda, velho. Eu tô no primeiro ainda, mano. O maluco tá upé aqui, galera. Galera, a gente vai ganhar isso aqui. Ih, eu tô... Vai cair agora. Você tá gravando, velho? O quê? Alô? Outra ali, mano. Mais perdido que perdido, tá ligado? Eu gravo assim tudo no nada, velho. Ah, eu sei pra que serve essa calça. Então, essa calça serve pra iluminar lugares escuros. Ah! Oh! Mas eu tô vivo ainda. Tô no primeiro andar. Nossa, a moedinha vermelha, velho. Peguei ela. Nossa. Caraca, mano. Parabéns, mano. Nice pro. Ah, quer dizer, então, que tu imita a piada dos outros. Tipo um... Um... Um xaringá. Eu sou tipo de Konoha, tá ligado? Eu sou um cacache, mano. Eu sou um cacache, mano. Eu sou um cacache. Cacache, mano. Ó, fui pro segundo andar com vocês, galera. Que eu estou vivo aí. Oi, pessoal. Eu tô parado em um aqui, mano. Eita, pô. Eita, pô. Não dá não, mano. Nossa, cheio de moeda ali, mano. Partiu, mano. Partiu ficar rico, mano. Calma, calma. Tô vivo. Partiu ficar rico, mano. Falou. Falou, mano. Mano, tá muito decisivo. Caiu. Eu vi. Caiu também ali, ó. Eu pensei. Eu quero a moeda vermelha, porque eu quero ficar muito rico aqui. Olalala, olalala, olalala. Briga da moeda, briga da moeda. Caiu. Mas vamos subir na casa, vamos subir na casa, na moral. Mano, eu sei que eu consegui muito dinheiro nessa brincadeira, velho. Caraca. Eu consegui muito dinheiro, mano. Olha lá. Olha lá, mano. É 13 crédito, mano. Eu fiquei tudo aquilo pra ganhar 13 moedas. O que dá pra comprar, mano? Vai, gente. Vai, gente. Aqui, ó. Vai, mano. O que importa é subir na casa. É o objetivo da vida, mano. Nossa, eu preciso de muito dinheiro, mano. Vai, Jabuti. Pera, Jabuti. Pera, mano. Vai, vai pulando aqui, mano. Vai pulando, mano. Só pulando. Vai, vai, vai. Só pulando. Tô conseguindo. Tô conseguindo. Vai, vai lá. Sobe aqui. Vocês vão ficar aqui. O cara ali virou. Ai. Cai, vai, vai, vai. O cara ali, mano. O cara virou um farol, velho. O cara virou um andar. Socorro. Subi, subi. Socorro. Faleceu ali, mano. O cara virou um andar. Vai, gente. Sobe aqui pra poder manter o fluxo. Vai, vai. Tem que ficar pulando, mano. Nossa. Subi. Olha esse cara aqui falando que é o Jeff. Olha lá. Ah, tem, nega. Fala pra vocês. Vamos embora daqui, mano. Ah, não dá não. Porque não dá, mano. Nego buga, né? Aqui não dá. Mas vamos ficar aqui, velho. Olha lá os caras. Nego teita, olha lá. Olha lá, olha lá. Consegui. Vai, vai, vai. Cara lançado. Nego teita, mano. Olha lá. Aí, mano. Ih, mano. Ih, velho. Tô vendo que a gente vai morrer agora, mano. De novo, mano. De novo, ó. Vai morrer igual perdido. Mano, esse daqui é o melhor, mano. Porque esse daqui, tipo assim, tem duas cores. Aí, a segunda cor, ela aqui explode. Ah, lasão. Ih, tá caindo pedra, mano. Ih. Ih, carui. Ih, carui. Ih, carui. Peguei a amada vermelha. Caramba, eu tô fedendo. Os caras me seguindo aqui, mano. Os caras, mano. Parece que me ama aqui. Olha aqui, mano. Nego ama, velho. Nego ama, vai explodir. Caiu na lava. Nego caiu na lava, mano. Eu tô no primeiro andar de novo. Isso é doido, mano. Isso é doido. Eu tô no primeiro andar ainda. Olha lá, mano. O que é vocês? Olha aqui, ó. Olha lá. Ih, o paguinho tá caindo sozinho, mano. O paguinho tá caindo sozinho, mano. Pera aí, velho. Pera aí. Nego se vê no direito e esquerdo. Ô, mano. O Godenor tá vivo ainda, ou é o Godenor? O Godenor tá no primeiro, mano. Tô no primeiro ainda, filhão. Peguei até uma moeda vermelha. Esse cara é lanzão, velho. Ô, parece que tá caindo tipo umas pedras, não tá? Ih! Você jura, mano? Ih! Vai, Godenor! O outro caiu dali, mano. Ai, 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 ai! Caiu, caiu. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do game. Vai tá aí na descrição o canal, tanto da galera que participou do Jabuti e o Stux. E também o link do jogo, beleza? O jogo é muito divertido pra se jogar em amigos, vocês perceberam aí. E eu passei de level. Então é isso, vou ficar por aqui. Deixa o gostei, curta a fanpage, segue no Twitter. Um grande abraço e tchau! Uh!